Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades, eu sou o Silman Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, dê um pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like, tenho certeza que esse canal em algum momento vai te ajudar no momento da importação. Então, se inscreve aí e bora bater um papo. No vídeo de hoje vamos trocar uma ideia sobre fevereiro acabando, como fica daqui para frente, o que você pode esperar, qual é o cenário da importação daqui para frente, para a sua encomenda que está parada ou para você que está pensando em importar nesse momento, será que é uma boa ideia? Ficou curioso? Então se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, para quem tem a encomenda já em trânsito, você não tem muito o que fazer, é aqueles caminhos que eu venho dizendo sempre em todo vídeo, é entrar em contato com eles, pedir para tentar ser agilizado, tipo, é fazer a reclamação no site dos correios, a partir de 40 dias você faz. Lembrando, tem gente que queima um pouco a largada, acha que, ah, eu importei agora, chegou no Brasil no final de fevereiro, o que eu faço? Pessoal, para você ter direito a fazer a reclamação, o seu item precisa estar no Brasil a 40 dias, então assim, se não tiver a 40 dias, não tem muito o que você fazer. Na hora que você for lançar no sistema lá, o próprio sistema vai te falar na hora que você for fazer a reclamação, quantos dias tem o seu item, se você pode ou não fazer a reclamação, isso no site. O site lá, tem a parte lá, é fácil, eu vou deixar o link na descrição aqui, para você fazer a sua reclamação, então assim, se você não fez ainda, vai lá, faz a sua reclamação, é muito importante, isso ajuda o seu item a se movimentar, vários que eles fizeram e voltaram em vídeos aí, anteriores, comentando aqui, ah, após eu fazer, igual a sua orientação, o meu item andou, então vai lá, não custa nada. Esse é um passo que você tem que fazer, um passo que assim, seria cômico se não fosse trágico, é que você, após fazer isso, vai ter que ficar ligando, é chato, é trabalhoso, mas por vezes você vai ter que dar uma ligadinha para lembrar que você existe, não tem jeito, pelo menos uma vez por semana você dá uma ligadinha, que é aquela ligadinha para incomodar, nível hard, você não vai destratar ninguém, vai tratar com educação, cordialidade, só ligar para perguntar, ai meu item e tal, não sei o que, ah, o seu item não se movimentou, o meu economista vai direto para você, não tem problema, é só esperar, assim, não, tudo bem, semana que vem eu ligo de novo, para quê? Porque o seu item vai ser colocado em prioridade, então isso é bom para você, isso incomoda eles, e aí assim que o seu item, porque o seu item ele pode estar soterrado embaixo de uma pilha lá, e aí na hora que ele aparecer, na hora que ele entrar no foco, na hora que ele passar por um scanner, eles vão olhar e vão falar assim, ó, isso aqui está dando trabalho, já passa isso aqui, passa voando, o meu owner após esses procedimentos aí, ele passou, vamos dizer assim, menos de sete dias entre sair de Curitiba e chegar até na minha mão, então assim, vale a pena fazer esse tipo de procedimento, eu sei que, se você for olhar durante o ano aí, sete dias para eu sair de Curitiba, Curitiba, deu seis dias, deu pouco mais de seis dias, seis dias e algumas horas, para sair de Curitiba e chegar até uma cidade, por exemplo, interior de São Paulo, é assim, é tempo que durante o ano aí a gente não viu, então assim, está acontecendo vários casos, já é o segundo caso que acontece aqui, então assim, realmente tem que fazer isso, ah, mas e eu, eu estou querendo comprar, o que eu posso esperar? É o cenário? Não é o cenário, por quê? O que a gente tem nesse cenário aqui? A gente tem algumas coisas aqui que você tem que levar em consideração, primeiro, milhares, talvez milhões de itens ficaram represados lá na China por conta do coronavírus, por conta do feriado chinês e por conta também de tudo que aconteceu nesses dias, milhares, então assim, o que você tem que fazer? Você tem que levar em consideração esses itens ficaram represados, talvez você seja um dos que tenha os itens presos lá e assim, tem que levar isso em consideração, porque, pensa, esses itens eles vão ter que ser tratados, eles vão ter que ser enviados, eles vão chegar para alguém ou não, então todos esses itens vão fazer fila aqui, e foram milhares, talvez milhões, foram quase 30 dias de incerteza, foi 10 dias de feriado de ano novo chinês, depois 10 dias por conta de extensão do prazo por coronavírus, mais 10 dias de barreira sanitária, então assim, não está boa coisa para você, você tem que esperar, se você não comprou, não é o momento para você se aventurar, é para você dar uma segurada, esperar, o momento é março, mas assim, com essas incertezas e ainda a notícia de que o correio, os funcionários podem parar na entrada de março agora de greve, então assim, se você não entrou nessa, não entre, eles tem uma assembleia no dia 3, para decidir se eles entram de greve no dia 4, então assim, de forma alguma, se você está pensando em comprar hoje, por exemplo, hoje não, esse vídeo vai ao ar a 7, se você está pensando em fazer uma importação em março, logo no começo, segura sua onda, porque você imagina a seguinte situação, você vai e compra agora, o seu item além de ter uma demora aí por conta dos 10 dias da barreira sanitária virtual, você ainda pode, de repente, incorrer aí numa greve aí dos funcionários, que eu até acredito que ela não vai acontecer, mas aí eu te pergunto, vai que você, vai que, vai que você dá um azar e você conta mesmo que não vai acontecer e entra nessa, compra, aí a gente já está contando que a gente tem aí milhares, talvez milhões de itens aí represados, tem várias pessoas comentando nos vídeos aí que tem itens que não foram enviados aí há 20, 30 dias, esses itens vão tudo estourar esses dias agora, então assim, as importações de novembro, dezembro sendo tratadas, mas as de janeiro, tudo estourando agora, aí eu te pergunto, você vai entrar agora nesse cenário de incerteza, que está tratando janeiro, que tem milhares, talvez milhões de itens parados lá, e ainda correndo risco de funcionário parar agora em março, em greve, assim, eles vão fazer uma assembleia do dia 2, do dia 3 para o dia 4, e assim, aí você vai perguntar para mim, eu sei, a primeira pergunta que você vai fazer é, ah, então quer dizer que passou dia 3, se eles não entrarem, é, está seguro para importar? Pela experiência que eu tenho, eu te diria o seguinte, se eles não entrarem no dia 3, mesmo assim, você dá uma segurada de pelo menos mais uma semana, por quê? Porque normalmente essas coisas, como eles dizem, para usar uma palavra bem complicada aqui, eles usam, vou usar uma palavra complicada aqui, essas coisas reverberam por pelo menos 10 dias, então às vezes eles tentam emplacar uma greve numa semana, e de repente ela acaba entrando na outra semana, então por exemplo, eles tentam na assembleia do dia 3, daí ela chega perto de ser aprovada, não entra, eles passam aquela semana ali meio cozinhando o galo, quando chega na assembleia do dia 10, tipo 7 dias depois, eles fazem outra assembleia, e aí pá, a greve em placa, então assim, você está pensando, eu entro, não entro? Se você não entrou, a dica é, não entre, segura, é, o começo de março agora, vai estar bem turbulento, então assim, antes do dia 15, eu aconselho a você não comprar nada, não comprar, se você quiser comprar uma película, quiser comprar uma case, coisas assim que dá para você desapegar, tudo bem, agora se você estiver falando de importação a nível de smartphone, é, smartwatch, assim, de um valor um pouco mais alto, coisas desse tipo, pessoal, sinceramente, desapega, itens como roteador, placa de rede, é, tv box, eu já cansei de falar aqui no canal que não está passando mais, repetidor de sinal, roteador, replicador, essas coisas, tv box, isso não passa mais, foi ou não foi, vem gente comentar aqui que, ah, eu comprei, e aí meu item chegou, meu item é da Banggood, meu item não sei de onde, que a Gearbest tem itens que ela já nem vende mais para o brasileiro, mas a Banggood, por exemplo, é uma ganância maldita, então assim, acaba vendendo, loja ou outra acaba vendendo, então assim, roteador, replicador, placa de rede, é, qual que é a especificação que tem lá no site da Anatel? São itens que são ligados à rede elétrica, é bem vago, mas assim, isso aí na verdade é uma proteção de mercado, mas eu já fiz vídeo em novembro falando sobre isso, esses itens não passam mais, então não adianta você comprar, não compre roteador, replicador, repetidor, tv box, não compre esses itens. O vídeo de hoje é esse, espero que tenha te ajudado, espero que tenha abrido o caminho para você, te dado uma luz no cenário que você está esperando, se não é inscrito, já sabe, se inscreve aí, se tem dúvidas, já deixa nos comentários, um abraço a todos, sigam com Deus e vem comigo!